O ateliê é agora um espaço vazio. O tempo, contado em meses, as telas uma a uma, um grande corpo contínuo esvai-se pela porta de trás de um caminhão. Depois tudo recomeça como uma folha que rebenta num ramo, quase igual, nunca a mesma e sempre depois. Olá, sou o Fernando Gaspar. Como artista plástico, dedico-me essencialmente à pintura, embora pontualmente faça a escultura também. A minha pintura é uma pintura essencialmente gestual, forte e muito expressiva em termos de cor, em termos de gesto também, naturalmente. Exploro muito os negros e exploro muito os vermelhos e faço de forma muito contrastada, de forma muito física. A exposição a cada lugar pertence a uma série, uma série que já tem algum tempo. vão ser de uma espécie de capítulos desse grande livro, que é a série Terra Separada, que tem a ver com a necessidade, ainda hoje a necessidade que o homem tem de entrar em confronto consigo próprio e com os seus semelhantes. O trabalho vai se desenvolvendo um pouco com uma música, que aliás está sempre presente no ateliê, e vai se envolvendo sempre com uma música também naquele aspecto que tem a ver com a repetição, tem a ver com a variação. Cada série ou cada capítulo dessa série geralmente começa por um texto que eu faço muito privadamente, digamos, é uma coisa que algumas vezes aparece nas exposições e nos catálogos. Depois, trabalho a trabalho, obra a obra, de facto há um esboço, há alguns estudos, se bem que ela depois ganha vida própria quando eu passo para a tela e, portanto, depois o problema é mesmo acabar, saber quando ela está pronta ou não, sendo certo que o meu trabalho vive muito dessa grande linha, desse grande fio que vai ligando os trabalhos todos e que vai fazendo com que o trabalho, no fim de contas, seja único. Esta exposição pertence a uma série que já teve uma irmã nesta galeria, há uns anos atrás e espero que continuem a acompanhá-la e que, de alguma forma, ela consiga dizer-vos algo.